Senhoras e senhores, vejam se não estamos de volta com mais uma rodada de Reigns Her Majesty Aquele jogo no qual você é a rainha e você tem que tipo, sobreviver No caso a rainha sou eu. Beijo a mão da rainha As suas decisões contam Cara, eu fiquei sabendo de uma menina que viveu 73 anos Viveu não, reinou 73 anos, morreu de velhice Dá pra fazer isso? Se você for muito bom A gente nunca vai saber Tipo, acho que ela tem 6 anos de idade Mas se ela toma melhores decisões que a gente Sua majestade, a rainha A rainha Paulette Amatrona morreu Foi a última Agora nós temos o reino de Latoya Latoya o que? A segunda rainha é isso? Sei lá o que está escrito aí, duas rainhas? Nilce, a gente tem que recrutar um acólita, realizar o rito de coroação e investigar a torre trancada Vamos lá Vamos lá, Latoya é a irmã do Michael Jackson, não é? Latoya Jackson, é A morte brutal de Paulette Amatrona será sempre um exemplo de justiça poética A rainha Latoya foi escolhida para fortalecer os laços com o ocidente Ela poderá não ser bem recebida em sua nova terra Claro que vai, ela é simpática pra caramba Pra caramba, só toca a música do Michael Jackson Lá veio o Stefano de Croquillo Alguém enviou um buquê de papoulas vermelhas para você, mas não sei quem foi Quer as flores? Se for black ou white Não, sem referência de Michael Jackson aqui Sem referência de Michael Jackson aqui É muito bom, é muito bom, quero, gosto de flores Sim, o cartão diz Felicitações da senhora do bosque Até agora nada mudou Posso criar Martas? Poderíamos vender as peles às senhoras nobres Essa corte será o último grito da moda Dá dinheiro isso O que que são Martas? São bichinhos Se você disser sim, você vai ganhar dinheiro E eu acho que você vai perder com o exército e com o povo Eu acho Se você disser não, eu acho que você ganha com o exército, mas perde dinheiro Pra que que eu perderia com o exército, Marta? Tipo um bichinho, um bichinho, um coelho, um roedorzinho É que eles gostam de Marta Eu quero dinheiro, dinheiro Sim Não, ganhou com o exército, perdeu com o povo O povo gosta de Marta É porque a Marta é só pras senhoras ricas, você não tá pensando neles Não, eu tô pensando nas senhoras ricas primeiro Você acredita na senhora do bosque? Às vezes ainda deixo pétalas para ela do parapeito da minha janela Sim? Ou quem? Sim Eu acho que se você disser sim, você vai perder muito com a igreja, mas vai ganhar com o povo Eu também acho, sim Você vai? Vou Olha isso Ah, beleza, 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 beleza A igreja eu recupero A igreja é dois Pai Nosso e três Ave Maria Fica tranquilo O dia da sua coroação está próximo, linda rainha Posso lhe instruir sobre o rito de coroação? Claro, por favor Sim, por favor Ganhou com o exército Tá bom de exército agora Você dá um passo para frente, dois passos para trás, depois bate as mãos devagar e pulveriza seu encantador perfume, entendeu? Eu achei que era dar um passo para frente e dar uma giradinha Não, não, essa é a dança da garrafa É verdade Não é o rito É, entendi completamente Completamente Mas acho que eu vou crescer demais com o exército Coisa estranha Não, não, não Não, não, Nilce Não, eu vou perder demais Eu vou ganhar demais O exército está muito, Leon Você não vai ganhar com o exército Você vai ganhar os corações de algumas pessoas, viu? E ter adicionado a sua bolsa Como é que eu uso esse item? Toda rainha precisa de um perfume real O que serve se usar o perfume real? Não sei, deve ser para seduzir depois o povo Atenção, está na hora da coroação oficial da nossa rainha E claro, ela irá realizar o rito de coroação Estou pronta Dá um passo para frente, dá uma giradinha Não, ela não vai dançar na boquinha da garrafa Não se preocupe, é apenas uma formalidade Vamos, Alteza, dê seu primeiro passo Você lembra? Em frente Em frente, dois para trás Sim, isso mesmo Em seguida você dá quatro passos para trás Dois Dois passos para trás Você lembra o terceiro? Sim Muito bem, muito bem E agora você deve bater a palma suavemente Bater a palma com força Suavemente Agora para terminar, pulverize o perfume da sua fragrância real Perfume real, clica nele Pulveriza Perfume real Uau, minha rainha, foi perfeita Muito bem Os meus olhos estão ardendo de tamanho encanto Ora, obrigada Ora, obrigada Eu ganho ponto com todo mundo, beleza? O exército está ficando muito forte O povo também E os burgueses também Olha o dinheiro ali como está Não, o dinheiro não é meu O que acontece se eu ganhar todo o dinheiro do mundo? O dinheiro toma vida e tem o moço do dinheiro Dinheiro, aí você perde Eu acho que o dinheiro me corrompe Vamos tentar catar todo o dinheiro do mundo Nada pode chegar a 100% Não, não, todo o dinheiro do mundo Importante o dinheiro do mundo Vamos ver o que acontece Para a gente fazer uma demonstração educativa A ganância também é a ruína do monarca, beleza? Você é adorada por todos, minha rainha Já pensou que um amor tão profundo assim talvez possa ser perigoso? Qualquer possível É possível O que trouxe para mim? Eu vou perder com quem? Não interessa O que trouxe para mim? Eu estou falando demais com o exército, Leon Para, era outra O exército está muito forte, Nilce Tem que tirar o exército agora Você tem que fazer umas escolhas melhores É, para de escolher no meu lugar Minha rainha, não seria mais justo convidar todas as famílias nobres para o seu banquete e não apenas as mais ricas? O exército vai gostar Se o exército gostar Ferrou O exército provavelmente tem a baixa nobreza É, então não É só as nobres Não Ah não O exército, ninguém sabe o que o exército quer Lamento a rainha, mas a tubulação da nossa fazenda quebrou Podemos tomar banho nas casernas do exército? Sim Sim Baixa o exército Vai ficar todo mundo cheirosinho Está na hora de organizar o banquete do festival da primavera Bem, está na hora de você organizá-lo Sim Pera lá, sim ou não? Sim Se eu falar não, o povo vai ficar contente? Não, acho que você vai perder dinheiro Ah, não quero perder dinheiro É sim, Nilce É sim, viu? O povo cresceu demais A igreja A igreja, Leon Com o aumento do poder da igreja, há cada vez mais peregrinos visitando a capital Devemos cobrar o imposto de turismo? A igreja gosta ou não? A igreja não vai gostar Não, sim ou não? Não sei Não, não, a igreja não vai gostar A gente vai perder dinheiro Vamos perder dinheiro Ai Ai, viu? Tô vivo Acabei que eu ganhei dinheiro também Minha senhora, visto que tenho sido sua serva fiel, posso implorar um favor? Claro Claro Por favor, me empresta o selo real do rei O meu pobre velho irmão está na prisão da igreja e precisa de um perdão Não, 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 não Não Isso é ilegal Não, 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 mas não mexe com a igreja Leon vai mexer com a igreja Qual que é a outra alternativa? Não mexe com a igreja Eu sou uma boa monarca Não, você não é nada Eu vou conceder É claro, isso é ilegal Não, claro Tá, então vai, claro Pronto Olha o povo Alguns fundos reais desaparecem e acabam nos cofres da igreja Será que foi a Condessa Lúcia? Será? Você não pode confiar na Condessa Lúcia Os cofres do seu reino estão cheios, minha rainha Onde existe riqueza deve existir também sensatez É, para de prestar pra Lúcia Com grande poder e grande responsabilidade Vamos poupar Quero mais joias, não Vamos poupar Vamos poupar O povo Não, 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 não Muito povo Não, não, não O povo não pode vir na cabeça do povo Vocês viram o que aconteceu em 2013 Não pode Ouvir rumores Ok Eu confesso O cardeal ordenou que eu levasse o selo até ele Cuidado, ele tem muitos aliados A igreja irá se erguer Desapareça Condessa Lúcia é exilada Mas a igreja nega qualquer responsabilidade É, meio que de praxe Sagaz Desmascare o traidor Tudo graças a quem? A mim Que fiz a escolha certa Não confiava naquela mulher O seu marido andou esgueirando-se de novo pelo quarto da Zaya, senhora Nossa, esse jogo tá ficando comprometedor Não gosto do olhar dele Que porco Ignore ele Que porco Que porco Que porco Que forquio Você perdeu o ponto com a igreja Não pode Não interessa Não interessa Um escândalo desse seria muito divertido para nós A Zaya Mas acho que você deve falar com ele Vou castigar você Eu cuido disso Não, vai perder com o exército e ganhar com o povo Eu não quero ganhar com o povo e perder com o exército Vou castigar você Isso, boa Você manda chicoteá-la Mas não com muita força A culpa não é dela A rainha deve servir como modelo de fé em Deus para a nação Sugiro que demonstre mais devoção Ele vai querer meu dinheiro, não vai? Sim, não, concordo Concordo Vai perder muito com o exército? É porque a gente está com baixo com a igreja Concordo, concordo Eu preciso melhorar com a igreja Olha o exército Agora é o exército, vamos lá Como freira tenho orgulho da minha vida humilde Mas se me der algumas moedas posso revelar um segredo da igreja Eu vou pagar Eu não sei se eu quero pagar não Eu estou curioso Nilce Eu quero saber o segredo Perdeu com os dois Em seu último cargo o cardeal semeou tanta discórdia na família real que o reino entrou em colapso Palhaço Não, não, não Vou comprar outro Para de gastar meu dinheiro Contra não Eu estou com dinheiro para informação Informação importante Não estou informando Também porque eu gosto de fofoca A única forma de sobreviver ao teste de santidade do cardeal é mostrar a ele um osso sagrado Boa sorte Uau Vou comprar outro Não, chega de comprar Uau Não vejo porque temos que ser sempre tão formais Essa noite minha esposa Quero que beba vinho comigo Não, esse cachorro Dispenso O exército Do leão O exército Seu cretino Você perdeu com todo mundo meu bem Não é assim não É assim Não é assim Eu mostrei para ele O rei não para de comprar conjuntos de amaduras douradas que nunca irá usar Peça a ele que pare E vou perder com o exército Peça você Não, agora que você perdeu com o exército O cara era do exército Você não fala isso para o cara do exército Mas ele está comprando amaduras do exército Agora acabou Por favor A fraqueza da família real é a perdição desse reino Eu vou usar Perfume real Yeah Pera ai Por que anda ai lançando itens sem razão nenhuma Qual o seu objetivo Estou fazendo arte esqueça Estou fazendo arte Para meu bem Você está pondo tudo a perder A fraqueza da família real é a perdição desse reino Nunca deveríamos ter aceitado uma estrangeira Não, não, perfume dele Você não pode simplesmente manipular a corte com um objeto velho qualquer tirando da sua bolsa Eu faço o que eu quiser Não, não, não Ou eu lamento Não, não, joga perfume de novo A corte nunca esquecerá da raia louca que arremessava o objeto aleatório do dedutivo Eu jogo a perfume da galera Eu achei que eles estavam gostando Eu pensei em uma péssima esposa Eu sei Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de largar o joinha ai E se inscrever no canal A gente trouxe mais Reins porque a galera está pedindo Se você quiser mais deixa ai nos comentários Tem dois vídeos aqui na tela E vê que vídeo Tem dois vídeos na tela aqui Para você clicar no próximo que você vai ver Eu estou vendo meu cabelo ali Está meio levantado Está uma catástrofe Não é catástrofe, Nilce Está perfume Não jogue coisa De mentirinha Não jogue coisa aleatória nos outros Até a próxima, tchau Tchau Tchau